Caralho, que jogo escroto, mané! Vou cair aqui, ó. Tá contigo aí, hein? Relaxa que o pai agora tá com... Uma parada rodando liso. Isso aí, pô. Bem melhor, velho. Cara, eu acho que... Será que se eu baixar aqui vai melhorar? Eu vou rodar aqui rapidinho. Não, se bem que tá bom já, vou botar no excelente. Hum, não mudou porra nenhuma. Ah não, tá... Muda muita coisa. Deixa eu ver. No excelente, muda muita coisa. Não, muda muita coisa. O gráfico tá muito diferente. Tá travado, tá bom. Eu nunca mais troco. Troca não, velho. Pra jogar com FPS alto é bem melhor. Ah não, já tô acostumado a jogar no outro, velho. Vou jogar no outro. É, velho. É mais rápido mesmo no excelente. Mas a diferença não é tão grande, não. Não, tá bem mais rápido mesmo. Mano, a vantagem, a vantagem que tu ganha na trocação de perto é imensa. Ah não, é assim. O FPS alto é. Mas o meu, o meu já tá alto no outro, mano. Só que no excelente fica mais alto ainda. Mas como eu já acostumei, já. É pouco FPS que ganha. Não passa de 60, não. Pouco? Mano, eu ganhei muito FPS. Pra mim aqui, eu tô falando pra mim, velho. Tô falando pra mim. Não sei. Pra mim a diferença não é tão grande, não. Aqui, aqui eu ganho um bocado. Ué, eu dropou ninguém pra cá, não? Mas eu acho que é por causa da minha NET. NET fodida aí. Aí melhora. Tem uma M4 aqui, viu? Ah não, mas aí tu vai achar outra já. Não, já, já. Já achei. Tem colete 2 também. Olha, outro. De novo, mais 2 colete 2. Olha, mais kit médico. Boa. Tu passou nessa casa vermelha de dois andares aqui? Parece que não, tá tudo fechado. Não, não passei não. Pode passar aí. A porta não quer abrir? Vou fazer nada, então. O que 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 eu posso fazer? E aí porta? Ah, agora sim. Opa. Tem gente aí? Silenciado lá do outro lado. Tá longe, hein? Posso fazer nada. Tem gente lá silenciado lá do outro lado. Lá no SCM. Não, relaxa. Nem me não. Ah, tá. Ah, sim. É lá do outro lado da ponte, né? Foda que a gente não tem nenhum carrinho aqui. Ah, mas lá na entrada lá da coisa tem carro. Ih, fechou aqui também. Parece que eu não tenho uma mira. Eu tô com uma holográfica. Com 8x. Olha se tu achou 8x aí. 8x. Achar 8x eu quero. Ah, tá. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu achar 8x é te dar. Tem que dar. Passa, cara. Isso aí que eu vou fazer. Mas é broad. Mas é isso que eu vou fazer, pô. Pegar a gasolina aqui. Ai não, pega esse porra não. Granada de fumaça pra emocionar o cara na final. Granada de fumaça é certeza que vai emocionar o maluco. Os moleque vão ver eu fazer isso no canal? Daqui a pouco todo mundo tá enchendo o mapa de granada de fumaça. Final de partida. É desse jeito. Olha a 4x gostosa. Eu me matei o dedo na minha mira. Que porra é essa? Tá vendo o pensamento do cara em piroca? Podia falar uma xoxota. Mas o cara fica com o pensamento na pica, pô. Aí é foda. Aí tu vê quem é hétero e quem é viado. Ai, amiga. É isso. Tem uma motinha ali, ó. Opa, capa 2 aqui? Não. Tem um holográfico aqui pra tu, ó. Eu quero uma mira, pô. Holográfico aqui pra tu, pô. Pega aí, tá aqui, ó. Traz, carai. Que traz? O que? Tá maluco? Tô luteando. Trazinha uma rola. Tu já foi lá na casinha vermelha? Sei lá, velho. Acho que já. Não, nas casinhas vermelhas de 2 andares? Não, não, não. Eu fui só na de 2 andares. Não, não fui não, não fui não. Ué, tá com silenciador? É tu que tá atirando aí? É, né? Eu? Não. Não. Eu não. Porque deu tiro pra caralho silenciado aqui. Tiro pra caralho. Eu? Não, tô de silenciador não. Então tem gente atirando aqui. É, então fica esperto. Foi tiro pra caralho, irmão. Ó. É aqui na minha f... É aí onde que tu tá, eu acho. Cadê? Não sei, velho. Eu ouvi só o tiro. Aqui não tem ninguém não, doido. Tá ficando doido? Ah, vou continuar jogando. Tu foi nessas casas aqui, ó? Não sei, velho. Cadê? É, fui. Tem uma W. Tem uma W pra tu. Tá vindo da onde? Do coisa? Da ponte? Tá vindo do carro... Não, tá vindo do carro do lado... N... 15 ali, mais ou menos. Ah, sim. Então eles vão parar ali. Passou direto? Não, tô sem mira. Tô sem mira, viado. Vamo no airdrop, então. Vamo no airdrop. Tem não, velho. Só tem a 4X aqui. Então vamo lá, airdrop. Vamo. Eu não sei onde é que caiu. Ah. Não tô vendo airdrop, não. Tá ali, ó. NW. NW não. 10x30. Pega o carro. Pega o carro lá no rush base. Tô vendo não. Ah, tá lá embaixo. Será que alguém droppou aqui? Pega o carro. Tô indo, cara. Tô indo, cara. Tem uma moto ali, ó. Que tiro foi esse? Que tal uma rasca? Que tiro foi esse? Tá atirando em quem, hein, mongol? Ah, você tá ferrando o carro, velho. Agora eu não sei pra onde foi. Dá a direção. É 330, é. Ó lá. Não caiu ainda no chão. Ó lá. A porrada vai comer lá, hein. Ah lá. Ah lá, do lado da pedra, do lado da pedra. Do lado da pedra? Tô vendo. Tô vendo aí. Meu... Joguei Meu deus Derrubei Pior que eu joguei mesmo Olha o outro carro vindo ai O cara burro Caralho, o cara ta na merda Vamos perder o airdrop Vai no loot do cara ai de cima Vê se tem medo pra tu Cuidado Que tiro é esse ai? Eu to vendo o maluco perder sangue ali mas Boa Ta dando pra ver o airdrop dai Carro, carro vindo Deixa vir, deixa vir Ai Ai Matei Olha o outro, outro carro vindo Nossa senhora ele tomou muito tiro O que que foi isso Que estrupo foi esse? Que estrupo foi esse que tava errado? Que estrupo foi esse? Que estrupo foi esse que tava errado? Nossa senhora velho Deu o pênalti Tu viu o que que a diferença de FPS faz? Não faz muita diferença, muita diferença Tu viu que que a diferença? Não, mas eu acertei vários tiros nele também dentro do carro Mano, to jogando liso Oxe Pegaram A gente não perde mais não Ué Aqui, colete Energetico Não sei o que que veio Esse filho da puta deve ter pego aquele suíte Nossa Quero um capacete Vamos ali longe dos caras ali de cima Que tá fudido Preciso de energético, tem energético ai Depois dropa pra mim Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a rata? Que tiro foi esse? Calma, calma Vê se eu pego aqui ó, peguei Granada, vou pegar o K3 dele Sai da aberta, sai da aberta 8x Ô louco, tamo com muito loot viu Vambora, vambora 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 Vam, vamo, vamo Vamo ver o que a gente tem aqui Tenho 3 energético, deixa eu ver Dropar a munição fora Caraca, eu nunca mais vi a S Val Cara, ainda tem essa arma no jogo? Tem magic kit ai? Tem magic kit? Tenho, tenho Tô com 6 e tu? Tá com quantos energético ai? Não, na verdade pera Deixa eu ver como é que tá a minha vida Dropa Capa bom, colete bom Fudemo, ganhamo Aí ó Não, já to com magic kit Ah, beleza Tem energético ai não viado? Eu to com 11 Tem 8 Energetico? Dropa 3 pra mim ai, que eu to com 3 só É 2 ou 3? 2 Capão Ah, eu to full Deixa eu dropar aqui umas balas Poxa gente, pega ali o energético Tu não pegou não Vou pegar, vou pegar, vou pegar É que eu to full Eita Eu preciso de munição Boa Cara, caiu um drop B aqui Ah lá, vamo lá Vamo lá Olha a gente correndo no aberto Pedindo pra levar a pica Tá pedindo, depois morre ó Tá pedindo pra levar a vala Se eu morrer eu nem vou da rede Que porra, olha isso M14 é mini M24 Tem 8x Vamo ver outro ó Essa partida aqui vai acabar rápido mano Ah lá, dropou ó Tá aqui perto Ah lá Na mesma direção do airdrop 30 Será que tem nego nessa cidade aqui mano? Vai querer ir lá no outro ou a gente... A gente já ta bem né cara Vamo ganhar Vamo ganhar essa partida aqui Tu vai querer ir lá? Vamo lá Vamo lá Eu quero pegar a Guili Switch também de novo Caçar treta Vamo lá Ah lá Lá É não, não é não É uma plantinha Não para no meio dos malucos não Vai, eu to olhando Ó, carro Moto Ai meu Deus Eu não to vendo mais airdrop não Ah Japa, por que tu parou aqui mano? Parei no skip Parei no skip animal Cadê o airdrop que eu não to vendo Vai ver onde que ta Deixa cair ele agora Deixa cair Acho que tem gente aqui em cima da gente O que que eu falei Não to vendo Não to vendo mano Ah to vendo, lá em cima Qual a direção? Achei Se quiser derrubar Agora to vendo Ele ta descendo aqui Não to vendo 210 Lado da árvore Ah to vendo um Ta bem aqui ó Caiu Caiu To mostrando a cara Cadê o outro? Ele quitou Não, não sei onde que ta o outro não Só vi esse Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Carro vindo É o meu amigo Desceu É o meu amigo É o meu amigo Desceu Tomou? Tomou tiro pra caralho Tá na moto Dá na moto Dá na moto estupro foi esse, mais um estupro em ah tu derrubou ah vai tomar no cu tu queria o que? eu derrubei os dois pô só que tu fez o cara afastar aí quando ele afastou eu o matei um retropo aqui na nossa frente foi é o que a gente tava procurando é mesmo tomara que não esteja ninguém marcando ele final de partida e o bonitão indo lutear capa, cardio m14, vou pegar que eu quero testar tu tem bala aí? deixa eu pegar bala não, não tem bala não tem bala lá no air drop tem bala lá no air drop não, 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 no skipinho tem ah é, tem, 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 é verdade vamos ver essa m14 aqui pronto, isso aqui tá bom calma, 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 calma vamos pra onde, vamos pra onde, cara? uma hora uma hora vamos, vamos, vamos vai, vai, dá rolé? vamos, André, vamos André se foda, vai dá rolé nosso carro não tá com muito life não a confiança tá outra meu som tá bugando não passa perto do prédio não trocar tiro com o cara de prédio é foda tem 10 ainda quer parar por aqui? vamos parar por aqui, mano ficar aqui a posição aqui não é muito aí, tomamos costa para, pode parar aí deixa eu cobrar essa parada aí aqui, tô de 8x, ó eu também tô de 8x só que eu não vi da onde esse maluca atirou achei achei mano, você acredita que eu deixei que eu deixei a minha 8x lá? tu tá de 8x, é estreia ou japa? japa? tô, calma dropa aí, velho eu deixei a minha 8x lá no drop acredita, mano? meu Deus do céu é mole, o cara tava deitadinho ali eu não vi ai, tô full caraca caraca vou dropar ai meu Deus o que que eu faço? inventário full vamos aqui, ó dropa aqui, dropa aqui do lado calma, calma peguei, peguei vou pegar, vou pegar peguei pega peguei espera, espera pronto meu Deus, mano vou pegar agora só a mochila eles arrumaram isso de de mochila vou pegar só a 3 agora aqui, aqui, para aqui, para aqui, para aqui para aqui se tiver guile, deixa eu pegar mk barret tiro abaixo da gente ah, olha o cara burro ali, ó o cara é muito burro, irmão calma, calma deixa eu matar de barret tem um lá em cima dá na perna, dá na perna derrubei derrubei os dois não, calma, calma deixa eu matar um de... sim, sim, vai lá, vai lá ele estava atirando ele estava atirando, cara na gente em quem? na gente tá maluco? só que o tiro estava pegando na barreira aqui tá ligado? é que o tiro estava pegando na barreira deve ser dois retardados sacou? animal ô, louco, velho essa arma aqui essa M14 aqui muito roubada muito roubada é roubada, velho muito roubada agora fodeu, velho eu cair no drop não vou deixar pra tomar não essa arma aqui é muito roubada deixa eu ver se ela tem espaço pra colocar coisa não também não é forte pra caralho muito roubada vamos ficar aqui de boa estamos na melhor posição aqui sim, mas vamos ficar de boa só não deixar ninguém chegar perto vai ficar aqui fica aqui fica aqui vamos dar uma desagraminha também ai, ai, vai só tem pouca gente, cara ai só tem mais três mais quatro só tem quatro dois que dois, velho dois carro, carro vindo aqui tá vindo aqui parou parou aqui na minha frente metralha, metralha não tô vendo é que tu tá silenciado eles estão deitados lá só tem mais um tava dentro do carro caralho por que o cara não saiu do carro, velho eu achei que ele tinha saído tava deitado na grama tu entende, sei ah, mano não tô entendendo porra nenhuma só tem mais três agora só tem mais um ah, não só tem mais três deve estar dentro do gás ah, eu achei achei aqui nas costas do W um caiu cadê o tapar aí? tá tá aqui, ó ele tá atacando ele tá aqui, ó no E na negativa do E ele vai tentar levantar o amigo dele caiu morto caralho o cara me deu o capa ganhamos que arma roubada é essa? caraca, ele me deu um headshot rebutou meu capacete ainda no final aqui me pariu o cara me deu um headshot não o cara me deu um headshot